Eu gosto quando me intriga, enigma Seu jeito estranho me instiga, eu quero mais Some sem deixar vestígios, alimenta todos os meus vícios Até quando eu te vejo eu sinto, cê vai dar mais um perdido Sei bem quem é você Entrei, polívio arbítrio, no meu labirinto, sigo meu instinto Vira a curva, sua camisa tá no chão Te conheço com a palma da minha mão, mas o caminho não Eu gosto quando me intriga, enigma Ai, 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 ai Seu jeito estranho me instiga, eu quero mais Ai, 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 ai Sei bem quem é você Entrei, polívio arbítrio, no seu labirinto, sigo meu instinto Vira a curva, sua camisa tá no chão Te conheço com a palma da minha mão, mas o caminho não Vem e me come, devorando cada porção do meu corpo Nem sua comida favorita, eu tenho meu gosto Você sempre vem É o profissional de arruinar a minha vida Parece que calcula cada passo da minha trilha Cê me tira a paz, assim não dá mais Nem me provar de novo e de novo Eu gosto quando me intriga, enigma Ai, 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 ai Seu jeito estranho me instiga, eu quero mais Ai, 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 ai Boa noite, boa tarde, bom dia Grape Sessions Meu nome é Camilio Estou aqui com os meus lagartos E a gente vai tocar um pocketzinho bem gostoso pra vocês Agora quero chamar The one and only A ilustre Alice Caimi Come on baby É um take só viu galera Let's go Dizem que os olhos não mentem Mas ninguém nunca presta atenção Então te seduz e desfaço E aos pedaços entrego o meu coração Brinco pra falar a verdade Pinto quando sinto saudade Se doer forço mais nada Será que me vem por trás da pia? Ha 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 Me diz qual é a graça Ha ha Achei que a gente ia junto Tá rindo na minha cara Muito obrigada Fui inocente demais Mas o que você me fez Eu não esqueço jamais Eu brinco pra falar a verdade Minto quando sinto saudade Se doer forço mais nada Será que me vem por trás da piada? Ha 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 Me diz qual é a graça Ha ha Achei que a gente ia junto Tá rindo da minha cara Essa é a vida do palhaço Essa é a vida do palhaço Tô bonito ou tô engraçado Quero mais do que um abraço Você me deixou de lado Fiquei pra amiga Tô acostumado Obrigado Alice Obrigada Um beijo para todas as minhas palhacitas Essa próxima música Eu escrevi ela num momento Durante a pandemia Que eu me encontrei assim Sem conseguir sentir direito As emoções Nem feliz nem triste Eu tava num estado meio nulo Um estado dentro de um quarto branco De emoções mesmo Então gostaria de cantar essa música pra vocês E aí se chama Quarto Branco Let's go Tive que quase ir pra me encontrar Mas eu não quero ir Nem quero ficar Nem sempre o equilíbrio é bom Eu me policiei pra ser alguém que sabe controlar a emoção Hoje não sei sentir Sem mais Oh, isso me sufoca A frequência tá baixa Eu não vejo graça Oh, tudo igual a nada Se eu chorar Se eu chorar E nenhuma lágrima cair Se eu gritar Nenhum som puder sair de mim Se eu te olhar Você não me enxergar Se eu não souber dizer te amo Me tirar desse quarto branco Me tirar Me tirar Me tirar Desse quarto branco Me tirar Me tirar Me tirar Desse quarto branco Se eu te olhar Se eu te olhar E nenhuma lágrima cair Se eu gritar Nenhum som puder sair de mim Se eu te olhar Você não me enxergar Se eu não souber dizer te amo Me tirar Desse quarto branco Se eu te olhar Se eu te olhar Se eu gritar Se eu gritar Você não me enxergar Me tirar Desse quarto branco Eu te olhar Eu te olhar Eu te olhar Eu te olhar Obrigado Muito obrigado Agora quero chamar mais um convidado Especialíssimo Pra cantar essa música comigo Meu amigo Johnny Hooker Muito barulho Pronto pra morder uns pescoços Vamos Vamos Vampiras Vampiras urbanas Aham Vampiranhas Vampiranhas Let's go Vai tomar no cu Foi bom demais Não esperava tudo isso não Tô indo aí pra te pegar por trás Vai tomar no cu Foi bom demais Foi bom demais Não esperava tudo isso não Uma noite é pouco e não me satisfaz Me arranha profundo e sente o veneno escorrendo no seu corpo num Enfia um estacar no peito e a outra ai 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 Eu te devoro com sangue nos olhos e sugo todo o seu tesão Eu virei vampiro pra acabar contigo de vez Eu vou chegar no seu pescoço e nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e sente o baque do teu corpo Cola do meu Nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e sente o baque do teu corpo Cola do meu Vai tomar no cu Foi bom demais Não esperava tudo isso não Tô indo aí pra te pegar por trás Vai tomar no cu Foi bom demais Não esperava tudo isso não Uma noite é pouco e não me satisfaz Me arranha profundo e sente o veneno escorrendo no seu corpo num Enfia um estacar no peito e a outra ai 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 Eu te devoro com sangue nos olhos e sugo todo o seu tesão Eu virei vampiro pra acabar contigo de vez Eu vou chegar no seu pescoço e nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e sente o baque do teu corpo Cola do meu Cola do meu Nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e sente o baque do teu corpo Cola do meu 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 Depois que o amanhecer Eu deixo você descansar um pouco E quando o sol descer Eu desço pra chupar você Eu vou chegar no seu pescoço e nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e nhaque Vou te pegar antes que isso me mate Eu vou chegar no seu pescoço e sente o baque do teu corpo Cola do teu corpo Cola do meu 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 Obrigado, meu amor Obrigado, meu amor Tomar mais uma aguinha Bom, estamos chegando ao final Da nossa sessão aqui no Grape Lab I know, I know Mas bora fechar com chave de ouro Meus largatos Então manda ver E tudo se repete Não sei onde eu tô errando Talvez não tô procurando O louco certo pra me entender E tudo se repete, repete Não interprete o nosso karma Calma, aqui pra sua arma Eu sou a prova de falar Mas tô sabendo das coisas que você disse O efeito do veneno deixa cicatrizes Você diz que não Mas tô ligado que cê menti Frequentemente Frequentemente E você diz que não Mas tô ligado que cê menti Frequentemente Frequentemente Eu sei que cê menti Frequentemente Mente pra mim Frequentemente Cantida na mente A live que sente Não sei se a ilusão Real então sente A luz que realça Transcende Tira a culpa que nasina Já me falaram que a vida é Um ninho cheio de bocas abertas Te esperando como Mas achei o caminho Que livra da algema Que prende então Te joguei do abismo Que só me feria E eu larguei tua mão Matar, morrer, viver, sofrer, mentir, chorar, enganar Eu sei que você mente Eu sei que você mente Eu sei que você mente Frequentemente Você diz que não Mas tô ligado que cê mente Frequentemente Frequentemente Você diz que não Mas tô ligado que cê mente Frequentemente Eu sei que você mente Eu sei que você mente Eu sei que você mente Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri